Os estatutos da Associação Académica de Coimbra terminam a exoneração da Direção-Geral, caso cesse por qualquer título, o mandato do seu Presidente. Posto isto, após o falecimento de Cesário Silva, a Direção-Geral teria que ir a eleições num prazo máximo de 45 dias. Contudo, a Mesa da Assembleia Magna, órgão responsável pela convocação das eleições, emitiu uma nota pública, mantendo a atual Direção-Geral em regime de gestão e administração corrente. Daniel Tadeu, Presidente da Mesa da Assembleia Magna, remete a responsabilidade de convocação de eleições para o Conselho Fiscal. Portanto, o que nós fizemos foi, tendo em conta que já há ações que foram decididas em Magna, nós simplesmente demos esse decorrer. Temos agora o 24 de Março, que é a deslocação a Lisboa, ao qual eu faço apelo a todos os estudantes que se desloquem a Lisboa, uma vez que a Associação Académica de Coimbra disponibilizou os meios de transportes. O que nós fizemos foi manter a gestão corrente. Agora, cabe ao novo fiscal decidir o que fazer ou não. O atual Presidente do Conselho Fiscal, Laurindo Frias, defende que é inevitável a convocação de eleições para a Direção-Geral. A verdade é que os estatutos, acho que nesta questão, são muito claros. Tem que haver eleições em 45 dias, independentemente da causa, independentemente do que aconteceu. Uma Direção-Geral sem o seu Presidente, que foi eleito na altura, tem que ir a eleições. E acho que este é o normal procedimento da Casa. Infelizmente, não é uma situação que nós queríamos, ou que ninguém queria, dentro da Associação Académica, mas os estatutos em relação a isso são claros e acho que não há muita apertura para interpretações diferentes dessa mesma. A decisão de exonerar a Direção-Geral e convocar novas eleições está dependente do parecer do novo Conselho Fiscal, que será presidido por Luís Carvalho. Espera, 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 espera. Espera assim.